Em dezembro de 81, eu não tava nascida, mas minha mãe disse tudo, não sabe rima. Cheguei gente, cara, vocês tão sentindo cheiro de campeã? Tão, porque eu tô sentindo cheiro de CC. Essa blusa aqui é do meu pai que eu botei, cara, vou falar até baixo pra ele não escutar. Tá com cheiro de suvaco, porque ele ficou dois dias com essa blusa. Disse que o Flamengo ia ser campeão dois dias, e foi mesmo. Aí ele ficou com a blusa fedida pra dar sorte. Morri. Nossa, eu tenho um segredo pra contar pra vocês, mas só posso contar pros meus melhores amigos. Então se você tá vendo, você é meu melhor amigo. Se você não tá vendo, pague 300 reais, tá, pra fazer parte. Vamos lá pra cozinha que eu vou contar pra vocês, porque a minha mãe nem sabe, tá? E se ela souber, ela me xingando. Já cheguei na cozinha, gente, minha casa é grande mesmo. Já tô aqui na cozinha. Naquele último vídeo que eu fiz, não tem? Então, quando eu cheguei na escola, o garoto chegou pra mim. Shhh. Ele pegou e falou assim, shhh, que nem ele. Aí eu, ai meu Deus, que saco, sério. Aí eu pegou e fui. Aí eu falo. Aí ele, tava bonitinha naquele vídeo, hein. Olha isso. Eu falei, tava? Aí ele tava. Aí eu, ué? Então namora comigo pra tu ver. Aí ele pegou e falou, não vou namorar então. Eu falei, então bora. Gente, eu tô namorando. Do nada. Comecei a namorar. Aí todo dia ele fica me ligando, cara. Eu não sei o que fazer mais. A minha mãe já até viu, mas eu falei que era um menino. Aí ela, ah, que menino é? Sei lá, pô. Sério, não tô rindo. Isso é muito sério. Eu acho que a minha mãe já sabe, mas ela não quer saber. Porque se ela saber, se bi, suba. Menina, vai tá na minha bunda que vai doer. Minha, que eu tô tão pênalti na minha bunda. E tô escutando os passos. Acho que a água tá chegando. Vou beber água, gente. Ai, mãe, essa água tá tão quente. Caraca. Então, gente, continuando naquele assunto que a gente estava tendo na cozinha, eu acho que a minha mãe tem orgulho de mim, né? Porque eu preservo, eu falo pra vocês preservar a água, porque a gente não parece que eles tá à toa. Meu pai tá preservando pra caramba, porque aqui fedendo a blusa dele, gente. Caramba, que preservação que ele tá fazendo. Sério. Né, pai? Pra que esse chinelo? Pai, tô de sacanagem, sacanagem. Tô brincando com a galera. Sério. Fala pra eles escutários. Eles não tão vendo se você tá mostrando chinelo. Fala. Vai, me bate. Tô gravando pro YouTube. Ignorem o que acabou de acontecer. Meu pai não tava com o chinelo na mão e ele não queria me bater, gente. Foi tudo invenção minha. Pronto, pai. Eu já falei. Ai, cara, que saco, sério. Agora que eu já fiquei aqui no castigo de dois minutos, eu vou para a praia. Gente, vamos lá pra praia. Quem tá me legal? Não, quem é que saco? Deixa que eu atendo, mãe. Pai, eu adoro atender os telefones da casa. Alô? Que que você... Como que você consegue o telefone daqui de casa? Eu não tô brincando, cara. Eu sei que você é minda. Não. É sério. Que ridículo você. Sério, ridículo. Ele é lindo, cara. Como que eu vou contar isso pra minha mãe? Sério. Mãe, olha, não era ninguém na ligação. Sério. Se fosse aquele garoto da escola que eu falei e tal, se ele tivesse me ligado e me chamado de linda, eu ia te falar. Mas não foi o que aconteceu. Então eu não preciso falar que foi ele que ligou. Tchau, mãe. Vamos para a praia, pra cura da alma, se daribantara, birihibi rama, vamos do caribe. YouTube não tá direto doutorando meu vídeo com a minha voz. Por favor, YouTube. Sério, cara. Sério. A parte mais difícil agora e chata é eu achar um biquíni pra mim, gente. Porque eu não tenho peito. Mentira. Eu tenho peito sim, gente. Ai, eu tenho medo de quem tá vendo esse biquíni. Eu tenho muitos peitos. É esse. É meu porta-biquíni. Tá aqui em cima. Eu nunca vou querer colocar um silicone na minha vida. Deus me livre. Nossa, eu tava sentindo um cheiro estranho. Meu Deus. Credo. Caraca. Mãe, tem sabor em pó aí, meu pai? Como a minha cor de paella é assim, meio parda, gente, com os tonhos amarelos, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem. Mas, ó, tá vendo? Eu vou colocar um biquíni amarelo pra super combinar comigo, gente. Esse aqui. Vamos. E ele tem bojo também. Não que eu precise. Tô colocando ele aqui já, tá? Vem aí. Mãe, meu biquíni tem bojo, hein? Só pra avisar. Ai, é difícil um pouco, sabe? Pronto. Pode ser. Aí. Ficou assim. Caraca. Muito bonito, Sérgio. Vamos para a praia, gente. Agora, pra curar. Aqui, por dentro do meu pai, gente. Super amo ele, olha. Gostaram? Mas o meu pai não vai gostar, então eu não vou... Ai, vambora. Vambora. Chega, Sérgio. Sim. Ah, eu não posso sair de pichin, gente, porque ele tá acabando um pouco com a minha naturalidade. Aí eu tô deixando, saindo de pichin. Outro dia eu boto. Vamos. Tchau, gente. Tchau, gente. O moço da câmera tá me olhando. Ele não deve ter entendido nada. Aperta o elevador, agora não vai descer. Gente, essa sou eu no elevador. Ó. Vocês conseguem ver? É ventando bastante, sério, cara. Mas eu já tô aqui, gente, na areia da praia. Mentira, tô no chão da praia ainda. Eu não sei porquê, tá todo mundo nessa rua me olhando, sério. Nada a ver, nada a ver. Ah. Tô atravessando a rua, galera, sério. Olha. Tô muito vida louca, sério. Acho que dá pra atravessar. Não, não vou atravessar agora, não vou atravessar agora. Tá verde o sinal, tá verde. Acho que eu vou atravessar. Vem, gente. Vamos. Cheguei, galera. O que você tá olhando no nosso saco, cara? Todo mundo fica olhando pra mim, não sei porquê, sério. É. O mar tá muito bravo, cara. Olha só, vocês conseguem ver. Não está pra peixes e nem pra sereias como eu, sério. Minha mãe nem sabe que eu vou deitar na areia agora, cheio de micópolis. Olha, gente. Tô aqui me esfregando na areia, ó, de micópolis. Nossa, que perigo, cara. Sério, que perigo. Vou molhar meu pé aqui no mar agora, sério. Eu não posso ir muito fundo, senão eu me afundo. Vocês gostam de água de coco? Eu amo, gente. Tô vindo aqui agora comprar uma peranilha. Sozinha mesmo, sozinha. Acho que eu vou levar todos, moço. Todos esses que eu quero, por favor. Nossa, uma delícia. Sério. Quando vocês vierem na praia, gente, vem no quiosque 3, 2, 1, tá? Parceria. Gente, eu acho que eu tô um pouco apaixonada, porque eu tava aqui olhando pro mar e pensando em várias coisas, né? Aí me veio uma música na cabeça que eu acabei de fazer, sério. Presta atenção. Eu não queria me apaixonar, porque na escola não é o lugar. Mas o menino veio. E ele falou assim. Já que ele estava bonitinha no vídeo, eu disse, caramba, que feliz que eu tô. Eu tô indo embora, gente, porque não tem ninguém na praia. Não é porque a minha mãe falou que era pra ir rápido, não é? Tá? Ai, cansei, sério, cara, sério. Todo mundo no ônibus tá olhando pra minha cara aqui da frente, todo mundo. Caguei. Praia, me deu muita fome, gente. Então eu tô indo no mercado ver o que que tem no mercado, se tá em promoção. Porque se eu não tiver, eu não quero nada. Minha mãe que me ensinou, tá? Tô um pouquinho assustada com os valores, gente. Tipo, o da naninha, sabe quanto que tá? 2,80. Esse da naninha. Desse tamanho. Cara, tem que ser um real, sério. Ai, não vou levar não, sério. Nossa. Não sei se minha mãe vai deixar eu levar esse. Mas eu não vou levar então. Esse aqui, ó. Agora que eu lembrei que eu não trouxe dinheiro, gente. Ai, isso é muito larga, sério. Será que um dia, gente, isso vai acontecer comigo? Tchau, gente. Tô indo pra casa, cara. Porque, tipo, eu não trouxe dinheiro, sabe? Mas outro dia eu trago. Ai, tome. Gente, cheguei em casa. Acho que meus pais estão dormindo. Acho que agora eles acordaram, tá? Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu não vou mais falar com aquele garoto, sabe por quê? Porque eu acho que eu vou falar sim. Um beijo, gente. Me segue no Instagram, tá? Que é muito importante que vocês estejam fazendo aqui. E tchau. Se inscreve no canal. Tchau, gente. Fui. Tchau, gente.